Agente traidor eliminado Adentrando zona série Agente traidor eliminado Agente traidor neutralizado por perto Salve, salve família, bem-vindos Jokenar aí para mais uma build Insana para o PVP e também, claro, para o PVE também, família, serve também Pessoal, pistolinha Insana Regulus Para o PVP Para você deixar o cara Explodindo No chão, né família, mas Vamos aqui então Pessoal, estou utilizando Bem-vindos e também não Esqueça de se inscrever no canal, família Já que você aí, que não é inscrito Caiu aí no nosso canal, está procurando Um conteúdo de Division 2 Seja bem-vindo Deixa aquele likezinho Também, deixa um salve aí nos comentários E não esqueça de se inscrever Família, então vamos lá Sem delongas aqui Pessoal, não esqueça de colocar Principalmente, né Claro, se é pistola Pistoleiro aqui Esse talento Vai aumentar em 15% o dano Da sua arma reserva Que seria a sua pistola Rifle de assalto E também a escopeta Essa escopeta também está Insana nessa build, família Nossa, quebra o cara no meio Essa escopeta que eu estou utilizando Então vamos lá, família Ó, veja aí Pau de fogo Primeira arma aí, ó Dozeira insana Estraga velório Tá bom? Escopeta Pau de fogo Que tem um pilhadaço perfeito E quando você recarrega Vai conceder 5% de dano de arma Durante 10 segundos Que acumula até 5 vezes Família, eu vou dar um toque aqui pra vocês Como que você faz aí, né Tem uma manha pra usar essa arma Ó, você vai recarregando Ó lá Dois Cada disparo que você dá Você recarrega Quatro Já aumentou Recarrega de novo Cinco Tá vendo, pessoal? Então Tá aí o talento Vai aumentando aí, ó Recarrega Concede 5% de dano de arma Durante 10 segundos Que acumula até 5 vezes Então vai aumentar em 25% a mais de dano Nessa escopeta Pau de fogo Que já tá com 961 mil de dano Tá? Numa build que tem 5 atributos centrais De proteção balística E apenas um aqui De dano de arma, né Um dano bem razoável Pra uma build tanque Tá bom? Uma build tanque Porém, não se engane Tem um dano muito insano aí No PVP Tá? E também no PVE Diga-se de passagem Então tá aí, família Dano alvo exposto No terceiro atributo E a minha famas aqui Também dano alvo exposto No terceiro atributo Tá com 68 mil de dano É pra você dar aquela rajadinha Mas de longe, né Tá aí Uma famas Tá bom? Eu recomendo Não recomendo muito não aqui O sincronizado Tá? Confesso que não era pra tá aqui Este talento Pessoal, eu recomendo esse talento aqui Quer ver? Vamos até a mesa de reajuste Já peço desculpas aí Porque não tá o talento, tá? Então vamos colocar aqui o talento Nessa famas Só pra você dar uma conferida Otimismo, tá? Otimismo aqui Nessa famas Eu vou falar o que que é o otimismo Já que você usa escudão Você não tem como ficar ativando O sincronizado, né? Pra aumentar em 30% o dano da arma Então eu recomendo aqui o otimismo Que o otimismo vai aumentar o dano da arma Em 3% para cada 10% De munição ausente desse pente Tá bom? Então você fica de longe Você não precisa puxar o escudão Porque é o escudão bastião Que vai servir muito bem Esse otimismo Pra você dar aquela rajada Mais de longe Vou mostrar aqui pra vocês Os atributos Eu tô com precisão Precisão E precisão também Tá, família? O tiro sai bem retinho Pessoal O tiro sai bem reto Vou mostrar aqui pra vocês Um stand de tiro Pra vocês terem uma ideia Opa Tá bom? O tiro sai bem retinho Então é bem bacana Você colocar precisão Não coloquem instabilidade Até porque no Division 2 As armas não tem recoil Não tem aquele recuo É bem fraquinho Então precisão aí Tá bom, família? Pelo menos aqui no PC é assim Não sei aí no console Acredito que no console Essas famas aqui Vocês podem até colocar aí Um modificador de estabilidade Talvez, tá, família? Fica a critério de vocês aí Tá bom? Então vamos lá, família Regulus A pistola que você pega Na nova raid Cavalo de ferro Você precisa fazer aí Um projeto Pegar as partes Craftar Terminar de novo A raid cavalo de ferro Aí sim você vai ter essa Regulus Eu estou fazendo raid aí No PC Quem quiser participar Faço lives na Twitch Tá aí na descrição O meu canal na Twitch Mas vamos lá então, pessoal Olha Regulus 493 mil de dano Nessa build Que só tem apenas um Atributo de dano de arma Então a gente fica aí Com 493 mil de dano Tem 160 de DPM E ela tem 6 de munição Ela te dá Dano de tiro na cabeça No segundo atributo E o talento Regicida De tiros na cabeça Cria uma explosão De 5 metros Que causa 400% De dano de arma E também vai aplicar Sangramento Em todos os inimigos Atingidos com essa explosão Tá bom? Faz tempo que eu não mostro Essa Regulus Mas tá aqui, ó Tem 20% de precisão E mais 10% De velocidade De recarga Essa é a Regulus Tá, família? É uma build Focada na Regulus E também na Pau de Fogo Que é muito bom E de longe E de longe usa Famas Então vamos aqui Aos equipamentos Pessoal, tô utilizando Soco Bêbado É uma build Focada em dano de tiro Na cabeça Mas Douglas e Harding Tem 20% De dano de pistola Tem dano de arma Dano de tiro na cabeça Coloquei proteção Contra efeitos E também um modificador Dano de tiro na cabeça Mostrar aqui pra vocês Os atributos Com a minha pistola Regulus Tá com 217% De dano de tiro Na cabeça Tá É uma build Focada em dano de tiro Na cabeça Veja até porque Tá com pouca chance Pouco dano crítico Mas olha só Quanto que tem Dano de tiro na cabeça Em 217% Então vamos aqui Ao colete Caçador Assassino Olha aí a nomeadinha Até que tá muito boa Aqui só Otimizar esse dano de tiro Na cabeça Pra ficar tudo God Né Então veja pessoal Além também De ser com dano de tiro Na cabeça Tá Com proteção Contra efeitos Eu também coloquei Regeneração de proteção Nessa build aqui Porque eu tô utilizando Duas peças da gola Que dá efeito de status E regeneração de proteção Então o que buscamos Sim É a regeneração de proteção Em 1% Segue padrãozinho também Proteção balística Dano de tiro na cabeça Proteção contra efeitos E o modificador também Dano de tiro na cabeça E o talento É intimidar perfeito Que enquanto você tiver Proteção bônus O dano da arma total É amplificado em 40% Contra inimigos Um raio de 10 metros Eu vou mostrar aqui Para vocês Quanto que eu tenho Aqui de proteção Contra efeitos Nessa build Olha aí 80% O que é o suficiente É o mínimo Que você tem Que ter uma build Com resistência É o mínimo Pessoal 80% Tá O ideal seria 90% Mas tá god Tá bom Consigo sobreviver Muito com essa build Além também De dar uma regeneração Nessa build Também tem uma regeneração De 49 mil Quase 50 mil De regeneração De proteção Nessa build Porque Eu tô utilizando Aqui peças Que vai me dar 3% No total Dessa build Vai me dar 3% De regeneração De proteção Nessa build Tá Então vamos lá Próximo item Aqui Coldrezinho Da IAL Esse coldre Da IAL Dropa apenas Na zona cega Em caixas De proficiências Da zona cega E nos vendedores Do mundo Tá bom Família Nos NPCs Que vendem itens Você também consegue Encontrar IAL E você também Consegue craftar Deixa eu ver aqui Se você consegue Craftar o coldre Ou a luva Da IAL Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ó Você consegue também Craftar IAL Tá bom Vem aqui na mesa E você crafta Pode craftar também Coldre Tá Então vamos aqui Falar aqui do coldre Esse coldre da IAL Porque eu tô utilizando Porque vai te dar Proteção contra efeitos Em 10% E segue padrão Também ó Proteção balística Proteção contra efeitos E dano de tiro Na cabeça Vamos aqui A joelheira Guarda do imperador Essa guarda do imperador Dropa apenas Também Infelizmente Na zona cega Onde esteja dropando Aí Murakami Ou joelheiras Tá Vai lá na zona cega E tenta dropar Ou também Nas caixas de proficiências Da zona cega Você vai upando Na zona cega E você vai Tendo caixas Da proficiência Da zona cega E você pode ter a sorte Aí Espero eu Que você consiga Se você não tiver Tá bom Mas se você não tem A guarda do imperador No momento Você pode utilizar Aqui Uma peça Da Deixa eu ver Ó Pronto Tá aí ó Deixei separado Da providência E defensa Tá Vai te dar Mais dano De tiro na cabeça Porque você vai usar Apenas uma peça E segue padrão Também pessoal Proteção balística Proteção contra efeitos E dano de tiro na cabeça Caso você não tenha Guarda do imperador Tá Mas se você tiver Tá aí Guarda do imperador Que é das indústrias Murakami Vai te dar 20% De duração de habilidade Mas a gente não busca Essa duração de habilidade Até porque Essa habilidade é voltada No escudão E na pistola Regeneração De proteção E dano de tiro na cabeça Então eu decidi Colocar aqui No terceiro atributo Proteção Contra efeitos O atributo Principal Da guarda do imperador É esse 1% De regeneração De proteção Então já Que eu tenho 1% Na gola Mais 1% Na murakami Já ficamos aí Com 2% De regeneração De proteção Tá Vamos para a luva Luva da gola Também Olha aí ó Segue padrãozinho Proteção Balística Proteção Contra efeitos E dano de tiro Na cabeça Também E vamos para a última peça Minha mochila Aqui Da Bellstone Vai te dar 1% De regeneração De proteção Por claro Porque eu estou usando Apenas uma peça Então vai te dar Apenas um bônus Dessa marca Tá E padrãozinho Também família Veja bem Olha Essa peça Aqui Tá insana De gola Eu tive Muita sorte De tirar Essa peça Até porque É só trocar O talento Aqui Que vira Uma bela De uma mochila Coringa Então segue Padrão Proteção Bônus Tá E o que é muito bom Que vai ativar O seu intimidar Perfeito Porque você precisa Ter proteção Bônus Para ativar Esse talento E você vai ter Mais 40% De dano De arma Amplificado Em todas As armas Tá Então se a minha Build aqui É focada Na Regulus Vai aumentar Mais 40% O dano Total Aqui De 493 mil Ok Família Vamos aqui Mostrar O escudo Bastião O escudo Mais quebrado Da zona cega E também Do jogo Segue aí Pessoal Tá com tier 5 Porque eu tô Utilizando 5 peças Com proteção Balística Se você quiser 6 peças Aqui 6 tiers É só você Colocar Em vez de você Usar O lança chamas Aqui fogaréu Usa a arma técnica Tá bom Essa aqui Lançador técnico Aí você vai ter 6 tiers De habilidade Aqui no seu Escudão Tá bom Por que? Porque vai aumentar Os tiers Com azul E com amarelo De atributo central Então vai pra 6 Tá? Por que utilizar A arma técnica Joker? Porque ela vai te dar Um tier de habilidade No modo passivo Quando você utiliza Essa arma Tá bom? Vai te dar um tier De habilidade É a passiva Desta arma Característica Tá? Então vamos lá Veja que eu tô com 11 Quase 12 milhões 11.7 milhões Aí de vida Tá com uma regeneração De 159 Regeneração em coldre 171 Tá? E vou mostrar aqui Pra vocês Os modificadores Que eu utilizo aqui Ó Regeneração ativa Regeneração em coldre E vida de escudo Tá bom? Então acho que deve ter subido Um pouquinho mais a vida Aí não Subiu pouco 11.7 milhões Ainda Essas são os modificadores Do meu baixião A sua habilidade secundária Aí fica a critério De vocês família Qual você deseja utilizar Mas eu trago uma sugestão Aqui pra vocês Utilizarem a bomba Pegajosa Tá bom? A bomba pegajosa Ou então Você pode utilizar também A O lançador Químico Anti-motim A de espuma Tá bom? Pra prender o cara aí Pro cara não ficar se movimentando Prender você Dá aquela Que ela Fica por trás do inimigo E mata ele aí Com dano de tiro na cabeça Tá bom? Mas eu utilizo aqui Nessa build Bomba pegajosa Que vai desestabilizar O inimigo E também vai aplicar Pain nele Tá? Derrubando o escudo dele Ou qualquer É... Habilidade Tá bom? Então tá aí Com raio de explosão E raio de explosão Aqui nessa Pen Tá? Não tem tier nenhum Porque eu não... Esse... Essa... Essa habilidade aqui Só ativa os tiers Se você tiver tier de habilidade Tá? Você poderia ter tier 1 Se você usar Aqui o lançador técnico Tá bom família? Ó... Essa é a build Espero que vocês tenham curtido Se tenham gostado Tá aí ó Todos os atributos da build Família Se você não tiver A Regulus Não tem problema Usa a liberdade Tá bom? Também é tão boa Quanto a Regulus Pra mim Pra mim Nessa build Ficaria melhor a Regulus Porque tem dano de tiro na cabeça Que vai aumentar em 10% Mas não se engane Tá? A liberdade Eu acho melhor A minha opinião é Eu prefiro a liberdade Do que a Regulus Tá bom? Eu prefiro Minha Opinião Meu gosto Mas Tá muito bom Também a Regulus Nessa build Vocês viram aí Na gameplay Né? Então pessoal Essa é a build Nossa Falei demais aí O vídeo se prolongou Bastante Mas espero que eu tenha Tirado todas as suas dúvidas Espero que vocês tenham gostado Demais Se você gostou Deixa aquele like Ajuda bastante mesmo Família Ajuda muito o canal Se você deixar aquele like Tá? Deixa aí também Aquele salve nos comentários E família Se inscreva Se não for inscrito E compartilha Essa build Que é meta Da Zona Cega Essa build É meta Família É meta Tá bom? Meta 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 Mesmo Tá? A maioria Da galera Usa essa build Aqui como meta Na Zona Cega De escudão Hoje em dia Tá? Então é isso aí Família Fiquem com Deus Um forte abraço Do Joker E tamo junto Família Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho